Jornal da Manhã. Onze horas e mais cinco minutos onze cinco CBN Vale a hora esportiva em São José dos Campos está começando o Parada dos Esportes. Hoje terça-feira o dia vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte daqui a pouco você terá todas as informações aquilo que de importante está acontecendo no esporte em São José dos Campos com opinião com muitas entrevistas e falando principalmente a respeito da rodada deste meio de semana do Campeonato Paulista da segunda divisão e o foco todo especial para o São José que entra em campo nesta quarta-feira contra a Itapirense definindo vaga para a fase de quartas de final. São José venceu a primeira partida lá em Itapira tem a vantagem do empate amanhã tem decisão no Martins Pereira cobertura completa da equipe de esportes aqui da CBN Vale. O Parada dos Esportes desta terça-feira está começando em nome de central das antenas que tem tudo para sua TV tudo em produtos century na rua Rubião Júnior número trezentos e dezesseis no centro da cidade em nome de padaria Flor de Pê dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo no Jardim Aquários e no Jardim Paraíso em nome também de nova tintas e impermeabilizantes eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende em parceria com a Giga Vale RT Esportes onde você encontra onde você encontra e compra a camisa oficial do São José Esporte Clube na Avenida Bacabal número mil quatrocentos e trinta no Parque Industrial e VINAC Consórcios quem poupa na VINAC realiza todos os seus sonhos acesse VINAC ponto com ponto BR onze horas e mais sete minutos daqui a pouco tem o repórter Valtensir Vicente trazendo todas as informações desta terça-feira da Águia do futebol do esporte na região daqui a pouco teremos dois convidados especiais no programa desta terça-feira um deles o ex-zagueiro da Águia o Fabião que foi eleito vereador em São José dos Campos a segunda tentativa de eleição e conseguiu chegar a partir do ano que vem assumirá uma cadeira na Câmara Municipal aqui de São José dos Campos e também vamos conversar com Edmar Costa que é o coordenador gerente do futebol da Águia falando a respeito deste momento todos os preparativos uma situação delicada que praticamente todos os clubes do futebol brasileiro estão vivendo a situação de pandemia né da covid-dezenove e a preocupação muito grande em relação ao elenco do São José e lógico o próprio São José que entra em campo amanhã contra o Itapirense mas o Parada dos Esportes que tem na mesa de som os trabalhos técnicos de Paulo Lima vai começar com a opinião um olhar diferente a visão diferenciada daquele que tem conhecimento daquele que sabe tudo que acontece no mundo esportivo e que ao passar ao longo dos anos acabou tendo uma visão diferenciada dos principais fatos eu estou falando do meu amigo companheiro Dirceu plenamente que está na linha para participar conosco aqui do Parada dos Esportes com a sua opinião alô Dirceu plenamente bom dia Dirceu. Olá amigos do Parada dos Esportes agora na CBN muito bom dia tudo bem com vocês? Que bom hein? Bom tem uma frase que guardo com muito carinho que diz assim reencontrar amigos nessa vida é um presente manter essas amizades é uma virtude mas ter a sua amizade é uma dádiva e que bom tê-lo de volta meu companheiro e amigo Fernando Carlos sempre bem-vindo e enriquecendo ainda mais essa equipe jurássica de esportes. Bem hoje eu quero continuar falando dos treinadores estrangeiros que têm desembarcado para dirigir times no de ponta no Brasil. O título do Flamengo em dois mil e dezenove com o português Jorge Jesus proporcionou uma onda de contratações de técnicos estrangeiros para dois mil e vinte e por aqui já estava também o argentino Jorge Sampaoli vice-campeão no ano passado pelo Santos que aliás começou o ano desempregado. Mas chegaram os portugueses Jesualdo Ferreira no Santos e Augusto Inácio no Havaí. Além deles o argentino Codete do Internacional e o venezuelano Rafael Dudamel do Atlético Mineiro que foi substituído depois pelo Sampaoli. E ao longo do campeonato ainda vieram o catalão Domenico Torrente para o Flamengo no lugar de Jesus, os portugueses Abel Ferreira e Ricardo Pinto para Palmeiras e Vasco e o argentino Ramon Dias para o Botafogo. Chegamos a ter cinco técnicos estrangeiros no campeonato, um recorde. Um movimento que parecia ser de descrédito aos técnicos nacionais como se não houvesse condições de brigar pelo título com prata da casa. E no momento a disputa pelo primeiro lugar com um pouco de boa vontade está aberta e com oito equipes envolvidas. Atlético Mineiro, São Paulo Internacional, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Santos e Fluminense. E desses apenas dois são dirigidos por estrangeiros numa mudança considerável do que se projetou no início da temporada e não por conta da pandemia, mas pela falta de resultados que não é um mal que atinge também aos técnicos nacionais. A dúvida é se uma nova vitória de um técnico estrangeiro reforçaria a ideia de que os nacionais estão desatualizados ou ao contrário se a vitória de um técnico brasileiro interromperia essa busca por um treinador de outro país. Eu acho que nenhuma coisa e nem outra. Principalmente porque os dois estrangeiros que brigam pelo título estão em clubes de poder aquisitivo maior do que a maioria dos outros concorrentes. Da mesma forma, se de oito, seis são brasileiros, a possibilidade de um deles ganhar é de três a um. Mas vamos a uma estatística para aumentar a discussão. Desde 71, quando o campeonato nacional começou a ser disputado, depois que a CBF reconheceu os títulos anteriores daquele ano, tivemos 49 campeões, com 31 técnicos diferentes. E desses, 63% conquistaram o título quando tinham 50 anos ou mais, o que demonstra que a experiência conta ponto nessa hora. E vale ressaltar que na faixa etária dos 50 aos 59 anos, foram 53%, uma ampla maioria. Dos oito candidatos, quatro têm mais de 50 anos e dois estão na faixa principal. O Cuca dos Santos com 57, o Renato Gaúcho do Grêmio com 58, além deles o São Paolo do Atlético Mineiro com 60 e Abel Braga do Internacional com 68. Os outros quatro, com menos de 50, se incluem na mesma faixa etária. O Abel Ferreira do Palmeiras tem 41, o Odair do Fluminense 43, o Diniz do São Paulo 46 e o Senna do Flamengo 47. Bem, difícil de arriscar quem vai levar a melhor. Mas, curiosamente, se pegarmos os dois primeiros colocados da tabela pelo aproveitamento, ambos estão fora da faixa dos 50 aos 59, em acima e os outros abaixo dela. Outra curiosidade é que apenas dois já foram campeões. O Cuca em 2016 com o Palmeiras aos 53 anos e o Abel com o Fluminense em 2012 aos 60. Portanto, a possibilidade de termos um novo técnico campeão pela primeira vez é muito grande. É interessante observar que não nos falta técnicos experientes em atividade no Brasil. Nós temos aí o Luxemburgo, o Alto Ori, Dorival Júnior, Mano Menezes, Marcelo Oliveira, Jorginho, Wagner Mancini e uma turma chegando, além dos citados Ramon Menezes, Roger Machado, Thiago Nunes, Lisca, Zé Ricardo. Então, por que importar uma mão de obra? Mas a presença de forasteiros nem sempre foi algo incomum. Antes de se consolidar com potência do futebol, o Brasil recebeu uruguaios, argentinos e ingleses. Charles William e Bela Gutmann treinaram clubes do Rio de Janeiro e também do São Paulo. A conquista da Copa do Mundo de 58 sob o comando do paulista Vicente Fiola promoveu a hegemonia dos técnicos brasileiros que começou a ser quebrada no início dessa década com os fracassos da seleção brasileira. Depois de sermos campeões mundiais, passamos a acreditar que éramos uma referência no futebol mundial. E o feitiço do jogo bonito fechou as portas, que se abriram timidamente no início do século com a chegada de treinadores experientes que, porém, saíram sem glória. Uruguaio Jorge Fossati, os argentinos Ricardo Gareca e Daniel Passarella, os colombianos Juan Carlos Osório e Reinaldo Rueda e o alemão Lothar Mataus, que vieram e ficaram alguns meses em Porto Alegre, São Paulo, Rio e Curitiba. Mas o fiasco de 7 a 1 para a Alemanha, nas semifinais da Copa do Mundo de 2014, o número de treinadores que passaram pela migração começou a aumentar em meio ao futebol que se precisaria reinventar. O tempo dirá, se é só uma onda passageiro, se tornará comum cada vez mais times com estrangeiros no Brasil. E fechando o papo de hoje com a economia, percebeu que está subindo tudo? E que suba, então, o São José. Pelo menos uma coisa sóbrio para nos alegrar. Um abraço, Fernando e amigos, e até semana que vem. Fui. Grande abraço, obrigado Dirceu, plenamente com a sua visão diferenciada sobre o futebol, sobre o esporte, aquilo que acontece no mundo esportivo e também uma visão bem política dos fatos do Dirceu plenamente, que sem dúvida alguma é uma das cabeças pensantes mais talentosas já produzidas na imprensa joseense. Um abraço ao Dirceu plenamente com a sua opinião e como disse o Dirceu, que suba a águia, já que está tudo subindo, que desta vez venha o acesso do São José para a série A3. Não dá mais para ficar na segundona, na Bezinho, o Campeonato Paulista da segunda divisão. Onze horas e quinze minutos, o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta, CBN Vale, trazendo as principais informações do São José com o Tencer Vicente, mas no próximo bloco, um convidado muito especial, o ex-zagueiro Fabião, que foi eleito vereador em São José dos Campos, nas eleições do último final de semana, assume a partir de dois mil e vinte e um, uma cadeira na Câmara Municipal. Daqui a pouco tem mais informação, entrevistas, aqui no Parada dos Esportes, na CBN Vale. Agora é a decisão. Nesta quarta, às cinco da tarde, o São José pega a Itapirense no jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Paulista da segunda divisão. Depois de vencer na casa do adversário, a Águia do Vale joga com a vantagem do empate e pode até perder por um gol de diferença para avançar na competição rumo ao acesso. A partir das quatro e meia, Celso Gomes abre a jornada. Às cinco da tarde, Paulo Roberto de Paula traz as emoções de São José e Itapirense. Futebol é aqui na CBN Vale. Oferecimento, Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Central das Antenas, que tem tudo para a sua TV, tudo em produtos century. Padaria Afrodife, com dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Novas tintas impermeabilizantes, eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale. RT Esportes, onde você compra a camisa oficial do São José Esporte Clube. Futebol é na CBN Vale. Novas tintas e impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vimac Consórcios. Há 40 anos, realizando sonhos. Comida caseira? Hum! Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, 15 pratos quentes, 25 frios. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3-9-4-2-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. CBN Vale, você confere 11 horas e 20 minutos. CBN, Parada dos Esportes. Parada dos Esportes, aqui pela CBN, e agora falando um pouco da política. Mas, esporte e política, todo mundo sabe quem conhece os caminhos do futebol no interior, principalmente aqui em São José dos Campos. Nós tivemos a fase áurea do nosso São José Esporte Clube, com a participação efetiva, eram outros tempos, da Prefeitura, no apoio ao São José. Logicamente, os anos se passaram, mas no interior paulista, no interior do Brasil, sempre a política e o esporte estiveram caminhando lado a lado. E nós sempre tivemos esportistas na política e políticos no esporte. É uma fusão, uma mistura, que em determinados momentos dá certo, em outros não. Mas aqui, para falar um pouco de política, para falar um pouco de futebol, nós vamos conversar com o Fabião, ex-zagueiro do São José, foi eleito vereador agora nas eleições recentes em São José dos Campos, obteve uma votação expressiva com 4.370 votos, Partido Solidariedade, e a partir de 2021, assume uma cadeira lá no Legislativo, na Câmara Municipal, para trabalhar, é a renovação na política em São José dos Campos. E uma ligação direta com a Águia, foi zagueiro do São José, durante três a quatro temporadas aproximadamente, e participou da campanha vitoriosa do elenco do São José, no ano de 96, quando a Águia subiu para o Paulistão, na disputa do ano seguinte, em 1997. Antes de a gente conversar sobre o Fabião, planos, ideias, o trabalho que vem pela frente, primeiro de tudo, dar os parabéns pela expressiva votação, e pelo objetivo alcançado, a eleição para vereador, aqui em São José dos Campos. Bom dia, Fabião, tudo bom, meu amigo? Bom dia, Fernando Carlos, bom dia a todos os ouvintes do Pará do Esporte, é um prazer imenso estar falando com vocês nessa manhã em São José, né? É, manhã de sol em São José dos Campos, uma cidade onde, a partir de 2021, para você, trabalho redobrado, triplicado, tem bem muito trabalho pela frente, hein, Fabião? É isso aí, Fernando Carlos. A gente já vinha numa luta, né? Na verdade, eu já trabalhei na Câmara Municipal em dez anos, né, dez anos como assessor de vereador, né, do vereador Cristiano, e aí agora pintou a oportunidade, já saí em duas eleições, né, em duas eleições para vereador, e essa de 2020 a gente foi contemplado aí, e conseguimos, né, uns 4.370 votos, e fomos eleitos vereador da nossa cidade. Bom, você tentou pela primeira vez em 2016, agora em 2020, alcançou o objetivo mais de 4.000 votos, praticamente estes votos, estes eleitores que confiaram, né, o voto no seu nome, no candidato Fabião, o que que eles viram de especial? Qual foi a plataforma? O que você apresentou de proposta? Quais são os seus planos a partir de 2021, Fabião? Os fatores principais, né, foi o conhecimento da necessidade da população, né? Eu, como assessor, eu andei muito na rua, né, eu vi a necessidade da comunidade, do nosso povo aqui, da cidade, então isso foi uma das, da questão que eu fui bem votado nessa eleição. Em termos de região aqui em São José dos Campos, curral eleitoral, onde você teve uma expressão maior de votos, qual foi a região aqui de São José? Foi em duas regiões aqui, foi a região do Jardim da Granja e a região do Jardim Paulista. Essa região, é, eu saí com um número grande de votos, isso aí, é, fez a diferença nessa eleição. E aí, com 4.370 votos, foi eleito, vai ter um lugar cativo, uma cadeira fixa, na Câmara Municipal, vem muito trabalho aí pela frente. Logicamente, você, como foi candidato, não tem nem nenhuma dúvida, absolutamente preparado para o desafio, Fabião? Preparado, é o que eu falei, né, é, eu já venho fazendo esse trabalho, não é de agora, né, eu já estou há um bom tempo já na política, é, como assessor, depois eu entrei na máquina também, na parte de manutenção dos campos de futebol da nossa cidade, aí também foi me agregando, eu fui trabalhando com a comunidade, e isso aí me ajudou a ser eleito agora. Eu acho que todo o trabalho, né, de 2012, 2016, agora 2020, foi a, a coroação, né, foi a, é, a votação que a gente teve bem expressiva, mas é o que eu falo sempre, e isso deve todo ao trabalho que a gente vem fazendo diretamente, sempre junto com a comunidade, o trabalho social, é, nas escolinhas, com os times amadores, então isso foi primordial pra nossa, pra nossa conquista. Bom, e você tem uma ligação com o esporte, com o futebol da nossa cidade, foi zagueiro da Águia, participou daquela campanha do time de acesso de, de noventa e seis, você se lembra de detalhes, quantos jogos você disputou, como é que era aquela zaga que, que tinha no time de acesso de noventa e seis, Fabião? Nossa, isso era um, que time, hein? Time que tinha, é, o Pedro Paulo, o Rangel, né, o Charks, que é da nossa cidade, que era o goleiro, é, que o Marcos Vinícius, que é da cidade também, então era um baita de um time, de vinte e oito jogos, eu consegui jogar vinte e dois jogos, né, joguei vinte e dois, e eu era o mais novo do grupo, e, isso ficou marcado, no acesso, que a gente, o último jogo foi lá em Limeira, contra a Inter de Limeira, dia do Marangon, é, com o resultado lá de zero a zero, o São José subiu pro acesso, da primeira divisão. É, foi um empate em zero a zero, dizem que foi um jogo de compadres, né, que o empate classificava, dava o acesso para os dois times, foi uma partida relativamente tranquila, mas a campanha foi altamente vitoriosa, né, daquele time que subiu, e depois, como você prosseguiu a sua carreira no futebol, Fabião? Depois daquilo, depois eu joguei, né, em noventa e sete, eu fiz alguns jogos aqui, porque o São José subiu pra primeira divisão, depois eu fui emprestado, aí eu fui pro Passo Fundo, lá do Rio Grande do Sul, depois fui pro Quinze, de Campo Bom do Sul, depois fui pro Anápolis de Goiás, aí retornei, retornei pro São José de novo, disputei aquela, é, acho que foi a série, a série C do Campeonato Brasileiro, e depois, é, tive o convite pra, né, pra trabalhar com o Cristiano como assessor direto, eu já tava pensando em parar, muita confusão, tive que sofrer um acidente, aí, aí começou a minha vida política. É, entro na política, e hoje eu comecei aqui conversando com você, falei de política e esporte que sempre se misturam, né, e muita gente quando associa o nome Fabião, ex-zagueiro do São José, já pensa, o que será que o Fabião pode fazer pelo São José? Há algo a ser feito, de que forma você pode ajudar o São José? Qual é a sua relação com a atual diretoria da Águia, Fabião? Até ontem tava conversando com o Robertinho, né, pelo excelente trabalho que ele vem fazendo aí, né, montou um time forte, eu acho que esse ano, é, o acesso vem, tem que vir um acesso, mas é, você falou, é a parceria, tá junto com o Robertinho, eu sou esportista, e na, e na bancada aí da, da Câmara Municipal também tem outros, né, que chegou até bem, Renato Santiago, é, e a gente vai ajudar ao máximo, vamos ver qual que vai ser as, as demandas, qual que vai ser os pedidos, o que que a gente puder fazer pra ajudar, tá no lá dentro da Câmara Municipal, a gente vai ajudar, é, junto com a Prefeitura também, vamos ajudar o São José. É, quanto mais união em torno do São José, melhor pro clube, melhor pra cidade, e um olhar também todo especial pro futebol amador, onde você também atuou em vários outros clubes do futebol amador da cidade, né, Fabião? Exatamente, vamos dar aquele, aquela atenção especial pra Cássia, pra Liga, né, a Cássia do Vaguinho, que faz um excelente trabalho, que entrou agora como presidente, a Liga do Barone, que também é, faz um excelente trabalho na nossa cidade, é, o futebol amador agora é a minha, é a minha cara, como diz, né, eu joguei quase em todos os times aqui na cidade, sei da, da dificuldade que os times têm, né, em relação não só de, de estrutura, mas de campo, né, de qualidade nos campos, de manutenção, então isso aí vai ser uma, uma das nossas missões, né, missão de estar junto com os esportistas, com os donos dos times, e da qualidade, qualidade nos campos da nossa cidade. Vereador eleito em São José dos Campos, Fabião, ex-zagueiro da Águia, que você tenha êxito a partir de 2021, neste novo desafio, e obrigado pela, pela participação aqui na CBN Vale, no Parada dos Esportes, boa sorte, grande abraço, viu, Fabião? Grande abraço, Fernando Carlos, quero agradecer aí a todos, né, que me ajudaram nessa, nessa empreitada nossa agora, os 4.370 votos, e, vamos lá, a partir do 1º de janeiro, como dizia, a gente já está trabalhando, né, mas a partir do 1º de janeiro, o gabinete vai estar, as condições, vai estar aberto, com ideias, indicações, e vai estar aberto para a comunidade. Tá certo, Fabião, um abraço, bom trabalho, bom final de ano para você, meu amigo. Obrigado, Fernando Carlos, que você se vê. Grande abraço, obrigado ao Fabião, ex-zagueiro do São José, vereador eleito em São José dos Campos, pelo Partido Solidariedade, três, mais de 4.370 votos. Bom, daqui a pouco, Parada dos Esportes, vai voltar para falar especificamente da Águia, do São José, que entra em campo amanhã, contra o Itapirense. Na sequência, aqui dentro do Parada dos Esportes, na CBN Vale. Hora de Expediente. De segunda a sexta, logo após o Repórter CBN, de oito e meia da manhã, Dan Stubach, Luiz Gustavo Medina, e José Godoy, numa conversa bem descontraída, com Milton Jung, no Jornal da CBN. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram, e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama? A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. VIMAC Consórcios. Há 40 anos. Realizando sonhos. 11 horas e 32 minutos. CBN Vale. Vem aí o repórter CBN. Daqui a pouco, a sequência do Parada dos Esportes. Vem aí o repórter CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Vem aí o repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 24 de novembro de 2020. O nível da atividade da construção civil do país registrou aumento pelo terceiro mês consecutivo. O aquecimento tem estimulado a alta do emprego, que em outubro apresentou a sexta alta seguida e atingiu 51,3 pontos. Índices acima de 50 refletem crescimento. Em novembro, a intenção de investir voltou a subir e retomou a sequência de quatro altas interrompida no mês passado. Também houve melhora na confiança dos empresários, que avançou depois da estabilidade em setembro e outubro. O resultado foi puxado pela percepção sobre as condições atuais dos negócios e da economia brasileira. Os dados estão numa sondagem da Confederação Nacional da Indústria. A senadora Cátia Abreu passa bem no oitavo dia após o diagnóstico da Covid-19. Ela continua internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Os exames de sangue estão bons e o grau de comprometimento dos pulmões abaixo de 50%, o que é considerado gravidade moderada. A parlamentar está tomando corticoide, dois antibióticos e anticoagulantes. Cátia Abreu deve ficar hospitalizada até passar o período considerado crítico. A média móvel de casos de coronavírus no Brasil nos últimos sete dias foi de 30.181. O número equivale a um aumento de 57% em relação à média de diagnósticos de duas semanas atrás. No total, mais de 6 milhões de brasileiros contraíram a Covid-19 e 169.541 morreram. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde e foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Um levantamento feito pelo site de notícias G1 com dados do primeiro turno das eleições mostra que os prefeitos eleitos para governar 3.424 municípios já devem começar o mandato com o apoio de mais da metade da Câmara Municipal. Em 1.984 cidades, os prefeitos ainda precisam ampliar o apoio do Legislativo para conquistar ao menos a maioria na casa. Na rede CBN, informação em Brasília com Gabriela Echenique. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Frederico. Pelo terceiro mês seguido, a indústria da construção registrou crescimento. O índice do nível de atividade mostra que o setor continua aquecido. O levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria mostra que isso gerou impacto direto no emprego. O índice de evolução do número de funcionários cresceu e chegou a 51,3 pontos em outubro. É a sexta alta consecutiva. O empresário também está mais confiante. O índice de confiança cresceu, atingindo 58,9 pontos depois de dois meses de estabilidade. Isso significa que o empresário da construção já recuperou parte da confiança perdida no início do ano, mas os valores ainda estão abaixo dos registrados antes da pandemia do novo coronavírus. Frederico. Ok, obrigado, Gabriela. No horário de Brasília, 11h36. Black November Já pensou em pegar a sua certificação técnica em seis meses e aproveitar as oportunidades pós-pandemia? A Escola Politécnica pode te ajudar na realização deste sonho. São mais de 20 cursos, entre eles, técnico em automação industrial, eletrônica, edificações, mecânica, transações imobiliárias, segurança do trabalho e administração. Todos com 50% de desconto. Promoção válida até 30 de novembro. Mais informações no WhatsApp doze nove noventa e sete setenta e dois quinze e trinta e um. CBN Parada dos Esportes Onze horas e trinta e sete minutos, você ligado aqui na CBN Vale, no Parada dos Esportes. Um abraço para o Gleison Souza, acompanhando o nosso Parada dos Esportes. Um abraço também para o Bentinho, o Bento Zarur, companheiro amigo de há muito tempo, né? Acompanhando a edição desta terça-feira do Parada dos Esportes. E amanhã é dia de decisão para o São José no Campeonato Paulista da segunda divisão. Vale e vaga para as quartas de final, jogo de volta das oitavas contra o Itapirense. Cinco da tarde, no Martins Pereira, quatro e meia, quatro e trinta e sete. A jornada esportiva começa aqui na CBN Vale. Você terá todos os lances, detalhe por detalhe, deste jogo importantíssimo. Bom, e vamos falar com os do São José. Vamos ter a presença do repórter Volta em Ser Vicente, que já está na linha para participar aqui do Parada dos Esportes. Mas antes, nós temos um convidado muito especial, o Edmar Costa, que é o gerente do futebol do São José. E vai conversar conosco, falar sobre o panorama de momento, a preocupação que existe hoje no futebol com a pandemia da Covid-19. Muitos clubes perdendo jogadores em momentos decisivos em todas as divisões do futebol brasileiro. E a preocupação no São José também deve ser absoluta a mesma, né? Bom, deixa eu conversar aqui com o Edmar Costa, no nosso Parada dos Esportes. Alô, Edmar, bom dia. Bom dia, Fernando Carlos. Prazer em falar com vocês, a todos os ouvintes do Parada dos Esportes. Prazer é nosso, muita alegria em recebê-lo aqui no Parada dos Esportes. Você comentava que antes de acionar você sobre essa questão da pandemia, o São José está vivendo muitos problemas em relação a esta Covid-19 e essa desgraça que se abateu pelo planeta todo, Edmar? Olha, Fernando, esse problema é um problema mundial, né? Todos sofrendo, não só no Brasil, como outras equipes fora do país também sofrendo com essas contaminações. Nós, felizmente, por enquanto, só tivemos um único problema, né? Lá atrás, nesses últimos testes, nós vamos passando em branco e torcemos e façamos força pra que isso continue até o final, né? É, e é uma questão muito séria, né? A gente fica preocupado, o São José, logicamente, tem tomado todas as prevenções, seguindo o protocolo estabelecido, né? Pela Federação, pela CBF, e tudo pronto pra amanhã contra Itapirense, chegou a hora de carimbar a classificação pra próxima fase, vai ser complicado, um adversário difícil, a bola rola, cinco da tarde, e a decisão vem, é dentro de campo que se resolve, né, Edmar? Com certeza, Fernando, nós sabíamos que seria um jogo de cento e oitenta minutos, né? Nos preparamos pra tal, fizemos essa primeira parte de noventa lá, ampliando um pouco a vantagem que já tínhamos, né? E concentração total, nós sabemos da dificuldade, o adversário, a qualidade do adversário, e estamos concentrados e preparados pro jogo de amanhã. Bom, amanhã contra o Itapirense, tem a transmissão aqui na CBN, vale quem acompanha pela CBN, pelo Parada dos Esportes, já há muito tempo, tudo o que acontece do São José, é o repórter que mais entende, mais sabe do São José Esporte Clube, é o repórter Valtencir Vicente, que já está na linha pra participar conosco do Parada e conversar também com Edmar Costa nesta terça-feira. Alô, Valtencir Vicente, bom dia, Valtencir. Bom dia, Fernando Carlos, um grande abraço ao Edmar, e por enquanto a missão bem cumprida, não, Edmar? O time fechou a primeira fase com a melhor campanha, e começou a segunda ganhando fora de casa. Pra você que tem a experiência aí de acessos anteriores, e um quase acesso aqui também com o São José em 2018, o torcedor pode ficar tranquilo que o time está no caminho, embora, é claro, certeza de conquista, só no final a gente vai ter realmente, Edmar? Bom dia, Valtencir, sempre um prazer estar falando contigo. Valtencir, com certeza, né, nós já passamos por situações parecidas, né, isso vai nos ajudando, essa experiência vai nos ajudando dia a dia, e com certeza é o que você disse, desde o início quando nós sentamos pra conversar com o São José, o que nos foi pedido foi exatamente isso, pra que conseguíssemos fazer a melhor campanha, pra poder jogar pros resultados iguais, né, e essa vantagem, ela é gigantesca, né, você poder ter, nós temos a possibilidade de perder até por um gol de diferença, então isso com certeza ajuda muito, né, tranquilizar os jogadores, saber o que tem que fazer, pra que a gente possa passar com tranquilidade nessa fase, já projetando já uma nova batalha. É, em termos, assim, de projeções, olhando a matemática de momento, o São José tem 24 pontos na classificação geral, e a Francane, o Bandeirante de Birigui, 20 pontos. Significa o seguinte, se o São José amanhã se classificar com mais uma vitória, depois, nas quartas de final, ele não perde a melhor campanha, independentemente dos outros resultados, com uma vitória e um empate, certeza absoluta, isso sem contar os resultados de amanhã, que também nesse sentido poderão ser favoráveis. Então, quer dizer, a importância da vitória dos três pontos, mesmo quando o Tim sai de casa, e o empate é interessante, né, foi por aí que o São José, lá em Itapira, encarou, foi pra cima, quer conseguir o resultado, não é, Edmar? Votêncio, o Ricardo, ele sempre faz isso, Votêncio, o jeito do Ricardo jogar é igual dentro e fora de casa, ele vai buscar a vitória a qualquer momento, né, É óbvio que agora nós temos que ser inteligente, como eu disse já anteriormente, não vai ser um jogo fácil, o adversário tá aparecendo muito bom, o time é muito bem montado, tem jogadores muito interessantes, então, assim, a nossa batalha é pra classificação, é óbvio, se vier a vitória, abrir essa margem de pontos, é sempre muito bem-vinda, mas nosso pensamento no momento é a classificação, que eu acho que não pode ser diferente disso, porque o objetivo é passo a passo, vamos matar esse primeiro, esse leão, pra depois pensar nos demais, e aí sim pensar nas próximas vantagens. E sem querer entregar o ouro pro bandido, pro adversário, tem muito problema pro jogo de amanhã, jogadores lesionados, tem alguém de fora, como é que tá a situação, Edmar? Olha, o Lucas Lima, né, que já vinha, né, a gente faz uma avaliação dele hoje, e pode ser que ele seja disponível, já pra esse jogo, ele vai fazer um exame, né, dando tudo ok, ele já deve ser novidade pro jogo, e tudo demais, tudo em ordem. É, porque é importante poder contar com o elenco nesse momento decisivo, o Lucas Lima, se todo mundo já conhece, é fazedor de gols, faz muita falta, o time tem feito, tem sofrido gols, é encontrar o equilíbrio, porque na realidade já é um campeonato equilibrado, em razão até mesmo de ser um campeonato sub-23, não, Edmar? Somado a tudo isso que você falou, Fernando, existe uma outra coisa que as pessoas não levam em conta, essa parada que teve aí, o tempo de preparação muito pouco, entendeu? Então, assim, os times estão errando mesmo, e não é o São José, de uma forma geral, porque não tem tempo de treinamento, né, nós só fazemos os jogos, recuperação e jogo de novo, entendeu? Então você tem que acertar na conversa, você não tem tempo de treinamento, você teve muito pouco tempo de treinamento no início, e agora o tempo de treinamento é zero. Nós conseguimos treinar só quem não vai pra jogo. O time que vem jogando, você treina na conversa, é recuperação e jogo. É, e vamos pra cima amanhã do Itapirense, é difícil, é complicado, dentro de campo se resolve, mas com determinação, garro, o objetivo será alcançado, e o torcedor vai poder acompanhar a transmissão aqui pela CBN Vale. Edmar, olha, obrigado pela sua participação, grande abraço, bom trabalho e boa sorte a todos aí amanhã no Martins Pereira, Edmar. Muito obrigado, prazer falar com você e sempre disponível. Um abraço. Grande abraço, obrigado ao Edmar Costa, que é o gerente de futebol do São José. Não é fácil, né, Valtensir, ter que trabalhar, mas sabe que é uma maratona de jogos, uma questão da preparação física, a questão da Covid-19, bom, não é fácil, mas amanhã tem decisão no Martins Pereira, e daqui a pouco você vem com mais detalhes da Águia, combinado, Valtensir? Combinado. Obrigado ao repórter Valtensir Vicente, que comigo conversou aqui com Edmar Costa, gerente de futebol do São José, onze horas e quarenta e sete minutos na CBN Vale. Agora é a decisão. Vamos subir a ganhar, vamos subir a ganhar. Nesta quarta, às cinco da tarde, o São José pega a Itaperense no jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Vai, 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 pelo céu do Brasil. Depois de vencer na casa do adversário, a Águia do Vale joga com a vantagem do empate e pode até perder por um gol de diferença para avançar na competição, rumo ao acesso. Vai, 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 A partir das quatro e meia, Celso Gomes abre a jornada. Às cinco da tarde, Paulo Roberto de Paula traz as emoções de São José e Itaperense. Futebol é aqui na CBN Vale. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Central das Antenas, que tem tudo para a sua TV. Tudo em produtos century. Padaria Prodipê, com dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Nova tintas impermeabilizantes, eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende em parceria com a Giga Vale. RT Esportes, onde você compra a camisa oficial do São José Esporte Clube. Futebol é na CBN Vale. Nova tintas e impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova tintas e impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vimac Consórcios. Há 40 anos, realizando sonhos. Comida caseira? Hum! Roma Restaurante. Self Service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, quinze pratos quentes, vinte e cinco frios. É logo ali, Rua Paraibuna, duzentos e trinta e sete. Rua Paraibuna, duzentos e trinta e sete. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. CBN. CBN. Parada dos Esportes. CBN. 11 horas e 50 minutos. Parada dos Esportes. Faltando 10 minutos para o meio-dia. Valtem Sir Vicente para fechar a sua participação, trazendo todos os detalhes do São José neste bloco final do Parada dos Esportes. Na audiência, pelo Facebook da CBN Vale, o Bruno Dias, Lu Nogueira, Flávia Ramos, o Marcelo Aparecido, o Gleison Souza, o Guilherme Venâncio, Sidney Rodolfo, Hélio Soares, Natália Cristiane, o Emerson Rodolfo, e como diria Paulo Roberto de Paula, mais uma legião de ouvintes ligados no 7-5-0 da CBN Vale. E amanhã tem decisão no Martins Pereira. Era dia para jogo com casa cheia, mas infelizmente sem o público, mas com o pensamento positivo do torcedor. Não, Valtem Sir Vicente. Ah, sem dúvida, Fernando. Principalmente porque o time tem correspondido, ganhou lá em Itapira. É claro que o Itapirense merece respeito, é um adversário perigoso. Tem jogadores que conhecem bem o Martins Pereira, o Oliveira, técnico, que trabalhou no São José, ele foi muito inteligente, ele foi buscar o Wilson, atacante, que acabou de ser vice-campeão com o Esporte Clube São Bernardo, e rearmou lá na Itapirense a dupla Wilson e William, que fez sucesso no ano passado, no Atlético Joséense, foi praticamente responsável pela ida do Atlético Joséense até uma etapa mais distante do campeonato, até a reta decisiva, chegou perto disso. Então, tem também o Alex Júnior, que foi titular do São José no ano passado, uma revelação, menino habilidoso. O Flávio, meio campista, recentemente contratado no São José, no ano passado, ele entrava de vez em quando no meio campo para organizar o jogo, é bom jogador, mostrou isso lá em Itapira. Tem o Juan, que era reserva no São José no ano passado, e continua sendo uma opção que o Oliveira gosta de utilizar no segundo tempo, é um menino que parte para cima, dribla, por isso que o Edmar comentou aí que a Itapirense merece respeito. E outra, né, tanto o Edmar como o Ricardo Costa, eles conhecem bem esse tipo de campeonato, não se deixam levar pela empolgação, pela conversa, eles sabem que tem que fazer uma projeção lá para o final, mas não adianta nada pensar lá se não resolver agora. Eles sabem, por exemplo, que é bom dizer que o Lucas Lima pode voltar amanhã, afinal de contas, é o artilheiro do time, é um jogador diferenciado, com o Lucas Lima, o adversário já toma um outro tipo de cuidado na hora de montar o seu sistema defensivo, e outra, o Ednan, que entrou no lugar do Lucas Lima, até fez uma boa jogada no lance do primeiro gol, mas não conseguiu o mesmo rendimento do titular, o Lucas Souza, atacante que entrou no segundo tempo, deu trabalho para a defesa adversária, ajudou a desafogar o time, a evitar uma pressão maior da Itapirese, tudo isso assim é considerado, né? Dá para dizer para o torcedor o seguinte, o treino é só hoje à tarde, treino fechado, o técnico Ricardo Costa não vai divulgar a escalação, o Lucas Lima será colocado como um jogador que pode voltar, talvez até volte, e talvez até fique no banco de reservas, vá que o jogo esteja complicado, a Itapirese ganhada, o São José precisando de um gol para resolver o problema aí, como não vai ter mais amanhã se não resolver o de hoje, aí o técnico põe o Lucas Lima lá e paciência se o jogador sentir de novo a contusão, mas a tendência é essa, o Lucas Lima no máximo no banco de reservas e sendo até guardado para a rodada seguinte, porque o São José está próximo da classificação e passando as quartas de final já vão começar no sábado ou domingo, dependerá aí do adversário, porque o São José será o mandante do segundo jogo com a melhor campanha, então o São José voltará a jogar na quarta-feira que vem no Martins Pereira ser classificando sempre colocando isso, mas na partida de ida dependerá do adversário, tem adversário que gosta de jogar no sábado à tarde, outro gosta de jogar no domingo de manhã e daí por diante, então a tendência é essa, se o Lucas Lima hoje treinar e nada sentir, talvez ele vá até como uma opção de banco de reservas para o caso de uma emergência durante a partida de amanhã, Fernando. Mas se tudo der certo, não haverá emergência alguma, será tranquilo, tomara que aconteça desta forma, logicamente o Itapirense vem aqui para buscar o resultado, buscar a classificação, tem que ser respeitado, mas a nossa torcida é para que o São José avance na segundona. Valtenseiro Vicente, Paulo Lima me informa que você tem um minuto e quinze segundos para encerrar a sua participação aqui no Parada dos Esportes, viu Valtenseiro? Então ainda sobre o São José, vale destacar o seguinte, o Rafael Zagueiro já restreou lá em Itapira dos minutos finais, na sexta-feira da semana passada, ele e o Pablo, volante do Capivariano, foram confirmados como contratações para a reta decisiva do campeonato, o regulamento permitia até quatro novos reforços, teoricamente o Rafael é um jogador de confiança do técnico Ricardo Costa, também poderá surgir como novidade na escalação, então fica a expectativa de como o treinador irá armar o São José, mas dá para dizer que pelo menos ele não tem desfalques, assim, em um primeiro momento, nem por contusão e muito menos por suspensão que deixa o time realmente até mais forte, já que alguns bons jogadores nem no banco de reservas estão encontrando vaga para participar do jogo. No mais, um grande abraço a todos, a gente volta amanhã aqui no nosso Parada dos Esportes na CBN Vale. Abraço, Fernando Carlos, um abraço ao Paulo Lime e a todos. Grande abraço, obrigado ao repórter Volta em Sir Vicente, aquele que mais sabe das coisas do São José, sempre participando conosco no Parada dos Esportes que está terminando, volta amanhã a partir das onze horas aqui na CBN Vale e amanhã Jornada Esportiva quatro e meia da tarde você já fica ligado no sete cinco zero acompanhando também nas redes sociais para o som a transmissão de São José e Itapirense Paulo Roberto de Paula comanda a emoção do jogo São José entrando em campo contra Itapirense. Obrigado ao Paulo Lima, obrigado principalmente a você ouvinte, você sintonizado e também nos acompanhando pelas redes sociais. Um grande abraço e até amanhã ouvinte CBN Vale com o Parada dos Esportes. CBN Parada dos Esportes